Hoje em mais uma notícia muito boa para as pessoas com deficiência Quando a notícia é positiva, eu já chego até com sorriso no rosto Coisa boa, a gente gosta de compartilhar, né? E sem muita enrolação, já vamos rodar a vinheta e ir direto para a nova lei que já está valendo para as PCDs Antes de qualquer coisa, se você está buscando uma consultoria especializada na pessoa com deficiência eu indico para você o consultor PCD Esse número que está passando na tela também está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Esse é um canal exclusivo no WhatsApp para você que é inscrito aqui no canal Lá eles tratam tantos serviços administrativos como pedir isenção de IPVA te auxiliam a tirar sua CNH especial te auxiliam na compra do seu carro com isenção, rodízio, enfim até mesmo serviços jurídicos Então você pode entrar com uma ação para recorrer ao IPVA que foi cobrado ação caso seu carro tenha perdido direito à isenção e por aí vai Só chama lá que um consultor especialista na causa PCD vai te atender Muitas pessoas quando vão tirar sua CNH especial Passa um verdadeiro sufoco quando o assunto é carro adaptado Simplesmente porque muitas autoescolas não tem carros adaptados para que a pessoa dirija E por consequência disso, às vezes a pessoa acaba tendo que tirar sua CNH especial até em outra cidade O deputado Carlos Cabral, percebendo isso, criou o Proje de Lei 7860 A Luana está rodando na tela o Proje de Lei e repara que no assunto ele é muito claro informando que o objetivo do PL é obrigar os Centros de Formação de Condutores, ou seja, as autoescolas adaptarem um veículo para o aprendizado das pessoas com deficiência física E detalhe ali no assunto, ele explica que a presente proposição visa assegurar as pessoas com deficiência o direito de frequentarem as autoescolas para que possam ter acesso às aulas de direção após a aprovação prévia dos mais procedimentos exigidos em lei para aquisição da CNH especial E esse Proje de Lei já foi aprovado e agora sancionado pela governadora do estado de Goiás Então, para o pessoal de Goiás, nós temos uma lei totalmente diferente de outros estados e que a gente torce para que seja aderida nos outros estados também, claro Vai rodar na tela os parágrafos da lei que foi aprovada para a gente entender Até mesmo as consequências para as autoescolas que não se adaptarem, né? O primeiro artigo diz que as autoescolas têm que obrigatoriamente disponibilizar no mínimo um veículo adaptado para uso da PCD e para cumprir o artigo, as autoescolas poderão até se associar desde que respeitando a proporção de um veículo adaptado para cada 20 veículos No segundo artigo, ele já fala sobre a punição para quem não seguir a lei Primeiro que a autoescola recebe uma advertência, depois recebe uma multa de mil reais Depois da multa, a autoescola pode ficar suspensa por até 90 dias E por fim, se nada for resolvido, acontece o cancelamento do credenciamento da autoescola Então veja que são bem rígidas as regras da lei Bom, notícia excelente, principalmente para os goianos E essa novidade é muito importante, principalmente porque a gente segue torcendo que outros estados também tomem esse tipo de iniciativa para que as pessoas com deficiência deixem de serem prejudicadas pela falta de veículos adaptados no momento de tirar a sua CNH Se você não quiser perder as novidades positivas que saem semanalmente sobre o universo PCD Já checa se você está inscrito no canal Se possível, deixa o like, ajuda muito a gente Nós nos vemos novamente amanhã Ah, eu vou deixar aqui dois vídeos que eu recomendo que você assista Te vejo lá Até mais